Verão adentro, este ano trabalhamos quando toda a gente vai de férias e quando isso me acontece eu tento fazer com que o trabalho pareça férias. É uma cena psicológica e é por isso que há uma pessoa a vender bolas de Berlim ali nas bancadas. Ora as bolinhas, que é que é bolinhas, que é que é as bolinhas, é com creme e sem creme. É isso, é isso. Já que falamos nas bancadas, obrigado por ter vindo, nós decidimos fazer umas modificações numa parte das bancadas. Cá está. Desculpem, eu não consigo fazer as coisas de outra maneira. Lá está. Quando eu tenho que trabalhar em julho e agosto eu tenho que me sentir em férias e eu faço questão que isso se estenda à minha equipa. Eu quero que eles se sintam também em férias. E ainda há pouco um dos atores, o João Pedro Barata, veio ter comigo e disse as casas de banho estão todas trancadas, eu estou aflito. Eu expliquei-lhe e acho que ele percebeu. Isto são imagens em direto lá de fora, neste momento. Cá está ele, atrás de um arbusto, tal e qual como nas férias, no campismo. Espero que ele tenha levado o papel. Vamos lá, Sala, quando a pessoa se esquece. Isto é inadmissível, pá. O que é que se passa? Está tudo louco, pá. O que é que se passa, meu caro senhor? O que é que se passa? Acabei de pagar 25 euros por um bife, uma água e um café aqui na cantina. Isto está tudo doido, é tudo louco, isto é o roubo. Este senhor refere-se de certo ao aumento súbito e drástico dos preços da cantina aqui no estúdio. Fui eu que lhes pedi, porque eu tenho que me sentir em férias e toda a gente sabe que nas férias, nas zonas de férias, é tudo estupidamente mais caro. Eu peço imensa desculpa. Vá, mas é mamar, pá. Qual desculpa, pá? Vá, mas é mamar, pá. Vá, mas é mamar. Quem é que o pode censurar? Um dos meus projetos era ter o estúdio cheio de areia também, mas infelizmente a areia não foi aprovada aqui no estúdio. O mais que consegui foi assegurar que eu e só eu tenha essa experiência de areia. Areia, por favor. Vamos a isso. Ok, perfeito, está bom. Obrigado. Tenho areia no rigo. Bom, ah... Olha, trabalheiro! Cá está. Isto da areia era daquelas ideias que era muito mais gira no papel. Bom, é verão, época de viagens. Há quem aproveite para se pirar mesmo uns tempos para longe do país. Mas é incrível como, ainda assim, por muito que queiramos deixar este sítio para trás das costas, deixamos cá sempre uma parte de nós. Que parte? Bom, quer dizer, se formos num Airbus, A330 da TAP são pedaços do motor. Mas mudemos de assunto. Uma das notícias mais incríveis dos últimos tempos é uma notícia real. É tão incrível essa notícia que, antes de vos contar, eu vou mostrar-vos uma piada sobre essa notícia. Vamos ver. Paizinho, nunca me senti tão feliz como agora. Estou tão apaixonado. Tem cuidado, meu filho, tem cuidado. Olha, que ela é conhecida por ser uma devoradora de homens. Mas o que é que quer dizer com isso? Cá está. Pessoal, por estranho que pareça, isto é verídico. O presidente da Câmara de uma cidade no México decidiu casar com um crocodilo. No México. No México. Ok. O presidente da Câmara de São Pedro o Amelula acredita que o ritual de desposar um crocodilo trará sorte e fortuna às pescas locais. Pá, ele pode dizer o que quiser, mas o que há a reter aqui é isto. Houve um tipo que achou boa ideia casar com um crocodilo. Como é que é, meu filho? Já pediste a mão dela aos pais? Já pedi já, paizinho. E eles? Então, eles pediram a minha. Eu não sei se este casamento tem futuro, sinceramente. Um homem e um crocodilo a contrair matrimónio. Eu prevejo que mais tarde ou mais cedo as crises comecem a acontecer. Querido, o que é que se passa connosco? Já não falamos? Já não... Já nem fazemos amor? Tu tens noção há quantas semanas não fazemos amor? Pois com certeza que tenho. Não fazemos desde o Natal, que foi quando tu me comeste o corpo da cintura para baixo. Isto é televisão, senhoras e senhores. Isto é televisão, mas... Também. O que é que esperam? Por alguma razão se diz que esta season é silly. E ela ainda agora...